Música 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 E dessa vez é mais um vídeo de Roblox Porém, dessa vez é um vídeo de Roblox Robô, que eu tô trazendo com meu amigo Goten Porque lançou, finalmente, finalmente Finalmente lançou a nova Kabuni da Coruja, não sei se vocês sabem mas a Eduk3 lançou e chegou a hora A gente testar, cara, e eu queria muito chamar meu amigo Pra me testar, porque eu tenho muitos planos Pra fazer com ela, antes de mais nada Mas pra fazer isso eu tenho que primeiro aprender a jogar com ela Certo? Então vamos lá, logo pro vídeo Aqui estamos nós, deixa eu levantar da minha cadeirinha aqui Pronto E aí Goten? Opa mano, e aí? Ah, você é gol, eu pensei que você era o seu CG Ah, colocou uma máscara também Estiloso essa máscara sua, hein? Da hora, né? Que louco, que isso, velho Mirada, né? Ela é bem da hora mesmo, cara É bem da hora mesmo, se liga Goten, sabe o que lançou, cara? Você lembra disso aqui, né? Coruja Sim, ah Aí você lembra Sim, bruxa É, teve atualização, não é bruxa não, cara Que teve atualização, olha lá, olha como ela tá rápida agora, cara Nossa, caralho Porque essa daí é muito rápida Sim, ele tá rápido pra caramba, velho Antigamente era muito lerdão no PVP, tá ligado? Agora, tipo, é uma da... Ela tá muito boa no PVP por causa dessa velocidade que ela tá Aí também, eu não sei se vocês sabem, mas tem a Eto, né? Sim, a K2 Que é a Coruja, né? Tem a Corujona Que é zica pra caramba E agora, Goten, tem uma coisa a mais, cara Tem uma nova? Tem uma nova A Eto K3 Se liga Nossa, velho Caramba Mano, olha o tamanho disso, Goten É muito rápido Olha isso, mano Ela pula, ela pula pra frente, cara Olha só Ó Eu já tinha... Eu não tô tão impressionado Porque eu já tinha visto uns reviews dela Não review, mas tipo Uns vídeos do criador do jogo mesmo Dela Mas, mano, olha isso aqui que irado Ó, o pulo dela é pra frente, cara Sai uma hora vermelha de você, mano Aham, sai um negócio Será que dá dano isso aqui? Não, né? Fica em volta Não, dá dano, não dá dano nenhum, não Isso aqui dá algum dano Porque a do Takizawa, tipo Essa daí que você tá usando, sabe? Eu acho que é essa Quando você evolui ela Ela tem uma forma dela Que ela dá dano no cara, sabe? Só do cara chegar perto Só do cara chegar perto Nossa, é muito opiva, hein É, mano Essa aqui parece bem nada Deixa eu ver os ataques dela Calma, meu Goden Eu vou tentar nominar em você Uê Sei lá Eita Que que é isso, cara? Olha isso Que louco, mano Eu espalhei muito longe Caraca, velho É tipo muito Pega em volta e pega todo mundo Ele carrega aqui a tira É, ele carrega e atira Mas é demorado os ataques, hein Ó Nossa, mas é maneiro Será que tem como você usar Dois ataques no mesmo tempo? Deixa eu ver Se tiver ela é bem roubada Tem Nossa Nossa Caramba Não, eu não tenho Como que ela pega o bicho? Deixa eu ver Deixa eu ver Ela olha pra baixo Ela olha pra baixo e engole ele Ó, o R é esse aqui, Godenha O R é certinho Aham Deixa eu ver o F É rápido, hein Hã? É rápido esse R seu Oxi Ó, se liga O F Você lembra da coruja Que ele pula e dá o negócio É a mesma coisa Só que tipo Esse aqui é literalmente muito em área Aí tem o C também Só que o C eu só posso usar o seguinte Ele tem uma coisa que eu posso usar nele Me ataca aí Tudo bem, toma Pronto Se liga, olha só Olha lá, eu fico com esse negócio Tá vendo? Eita Agora ó Olha só Caraca Nossa, do raio vermelho, mano Vamos pra uma batalha Vamos pra uma batalha Na arena Vamos, vamos Porque aqui você não vai aguentar Meio óbvio, né Vamos pra uma batalha na arena Pra ver a força dela Vamos ver a força dela na arena Calma, eu já dou eu atar esse cara aqui Da alguiri Pronto, toma É, então Já pensei nisso já Eita, outro alguiri aqui Pelo amor Só sem trago Nossa senhora Velho, o ruim dela É que ela não é tão rápida assim não, cara Ela é bem devagarzinha até A rápida é aquela outra lá, né É rápida é outra Não, ela não é lerda, sabe Mas ela não é rápida assim Como a gente espera, entendeu Mas ela é da hora Mano, ela é bem irada, velho Olha isso, mano Ela é educatriz É muito da hora, velho Só que eu acho que não tem muita coisa Que ela faça, não Vamos pra uma batalha Pra ver como que seria ela Eu quero fazer uma batalha Tipo, primeiro Eu quero treinar com ela Pra me aprender a jogar com ela, claro Porque até agora Pelo que eu tô vendo Eu não saberia jogar com ela E depois eu quero Tipo, uma batalha Contra membros da CCG Tá ligado Tipo, que gravam com a gente E depois eu queria jogar No servidor com inscritos Pra ver, sabe Nossa, seria da hora, hein Seria da hora, velho Pra, tipo, ver se eu consigo atacar as pessoas fácil Tá ligado Se eu consigo acabar com eles Vamos lá, então, gotei No três? Vai Bora Um, dois, três E valendo Eita, eita Ai Nossa, isso aqui Dá um dano, hein Falar pra você que dá um dano Eita, desviei Não desviou Nossa Dá um dano Que é um absurdo, cara Toma Ô, isso te taca pra longe Caraca, mano O que que é isso, velho? Caraca Velho, quanto será que isso aqui Tá de dano normal? Siga, me dá uns ataques Deixa eu ver Toma, toma Eita Calma, calma aí, calma aí Vai, vamos ver Tá com vida cheia, hein Tô, tô com vida cheia Metade, velho Metade da vida? Metade Nossa Caraca, velho Nossa, é bem roubado Dá uma batalha assim, então Você com a metade Com menos da metade Vamos ver se a Eto ganha dele O complicado é esse ataque dela Que eu nunca sei onde ele vai parar, cara Ah, esse é estranho Toma Ai, caraca Nossa 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 senhora Quando ela chega perto também O negócio é forte É complicado Ah, você é errado Ai, você é errado Nossa, caramba É muito forte, mano Ela é bem roubadinha, cara Bem Nossa senhora Mas tipo assim Eu acho que se você me ataca Você cancela esse meu ataque, cara Quase certeza Eu cancelo? Certeza Quer ver? Vamos testar Eu vou iniciar Provavelmente Não é que você cancela Mas tipo, você consegue me dar dano Então tipo, até eu carregar ele Tem como você acabar comigo, tá ligado? E eu não sei se ele é tão longe assim Vai lá Ó, como vira Vai me dar uns tapas aí Vamos ver, toma Beleza Pronto, chega Ó, se liga Eu vou usar o negócio E você continuar me atacando, tá? Vamos ver Vai, um, dois, três E usei É, tirou bem menos dano Ah, não, não Tirou assim Não, não Tira a mesma coisa de vida Mas até eu carregar e tal Demora tanto Me dá mais um tapa aqui Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver Tá, calma Se liga Eu quero ver a distância disso Vai lá do outro lado Vai lá do outro lado Beleza, vou pro outro lado certinho, hein Beleza Aí, pronto Tá do outro lado já? Tô Um, dois, três E foi Não, não chegou Não chegou? Aqui, ó Aqui, ó Ah, chega mais ou menos aí? É, então a distância não é tão longa assim Vamos botar a batalha? Mais uma? Eu com menos vida que você? Vamos ver se consegue tankar, então Vai, vamos Vamos O ruim é que esse E dela aqui Você tem que pegar as manhas Pra saber onde ele vai acertar É estranho, né? Nossa Ele é bem Nossa O F dela é muito forte, cara Na moral Mano, o F dela é muito forte, cara É muito forte Nossa, realmente Nossa, me acertou É, acertou Não dá bem, né? Depois de tentar 15 mil vezes Eita Já era Nossa Velho, quando vem esse C, velho Fica quase impossível do cara aguentar É, mano Nossa Fica muito impossível Ô, sabe o que a gente pode ver? O quê? Quanto de dano isso dela dá na coruja? Nossa, é verdade, né? Caramba Então E tipo Não, eu ia falar Eu ia falar que poderia ter jeito de ganhar da coruja com ela Tipo, um jeito mais fácil Só que eu acho que não tem, não Deixa eu ver onde a coruja já tá Vou me transformar em coruja e vou sair voando tudo aqui pra ver onde é que ela tá Nossa Tem que achar, né? É verdade Deixa eu ver É, por aqui não tá Vamos lá Por ali não tá Então o último canto que restou pra ela Ela tá ali perto da CCG Vamos ver se ela tá lá Ah, sim É, então Porque a gente tá aqui faz mó tempo e ela não tá em nenhum dos dois lugares, né? Quer dizer que ela pode estar lá na CCG Tem que tá lá, né? Ah, buguei Fui pular e buguei Meu Deus É, então Se ela não tá perto da Alguiria, então ela tem que estar perto da CCG Deixa eu ver Com certeza Ah, tá aqui, tá aqui Tá aqui na CCG Tá aqui na CCG Nossa Ó, vamos ver Nossa, vamos ver se ela é titãs agora A coruja versus, sei lá, o que que é isso aqui, cara? Um aranha Eu não sei o que que é isso aqui, sério Eu fiquei feliz na hora que eu vi Eu vou tomar uns tapas aqui de algum bicho pra eu encher minha vida, vai Encher meu negócio de dano Vai, me ataca, bicho Esse negócio é um topi, véi Vai, me ataca Ele não quer me atacar? Boa Aí, tá me atacando, boa, tá me atacando Tem que chegar aí, né, mano Nossa, você ficar tomando dano pra esses bichinhos aqui é tipo você pedir pra encher teu negócio toda hora Calma aí, vamos ver, vai 1, 2, 3 e... Usei Nossa Nossa Nossa, ela não me dá muito dano não Nossa É sério? Sério, o Goten me dá muito pouco dano Será que dá pra vencer, velho? Não sei não, velho, mas ela dá muito pouquinho dano, velho Eu tô vendo de longe, eu tô vendo de longe Não, mas eu também dou muito pouquinho dano nela Mas tipo assim, ela me dá muito pouco dano comparado ao que ela dá de dano em outros bichos, tá ligado? É, porque tipo, ela dá muito, muito, muito dano mesmo É, antigamente ela me dava muito mais dano, cara Agora ela não tá dando tanto dano assim, não Eu acho que tipo, se você... Se bugar ela e ficar atacando Dá pra fazer um bom PVP Nossa, dá pra fazer um bom PVP Ah, mas eu... É, esse laser não tira muito dela não, cara Tira bastante até, mas não tira tanto quanto eu pensei que ia tirar Tipo, eu só pensei que ia tirar mais, sabe? Ele não tira tanto não O ruim dela é que ela é lerdona, né, velho? É Tem essa também, né? Ela não é tão rápida que nem... Ela não é tão... Ela não é tão rápida quanto a coruja, né? A coruja é rapidona perto dela Ah, que pula muito alto É, então E pula também, tem tudo isso Mas ela, tipo, ela não é ruim, tá ligado? Ainda mais, tipo, se você deixar alguma coisa ficar te atacando Você tomar dano e conseguir encher a tua especial Tipo, a estratégia é você ficar perto desses bichos da Ogiri aqui, ó Que eles te atacam E eles não te dão dano nenhum, tá ligado? Quanto mais dano você leva, mais dano você dá nela? Não, não Tipo, a tua skill, que é o C Ele ativa, tipo, com o tapa que você toma, tá ligado? Você tem que tomar a tapa pra ele ativar Ah, tá Então não tem força É a mesma sempre Ah, o C dela é roubado também, cara O C dela é roubadinho Ah, é verdade O C dela é roubadinho também, cara Tem como não Nossa, achei muito louco, velho E o F também é muito forte, velho Duas skill que é muito forte, eu sei o F O F é qual mesmo? O F é aquele que eu bato no chão Ah, mas aí tem que ser muito de perto também, né? É, tem que ser bem de perto Mas aí você usa o R e o F e comba, tá ligado? Verdade, né, mano? Nossa, velho, esse negócio é muito louco Sério, muito louco Nossa, acabei de ver o laser Viu? Uhum Tava te procurando, a pessoa estava lá atrás Oh, dá, dá, dá Bastante dano sim, Goten Perdão, tinha falado errado Dá Caramba, mano Falando que é metade da vida da Eto, cara Dá, dá bastante dano Tem que saber jogar Mas dá bastante dano Dá muito dano É possível derrotar a Eto usando ela Se, tipo, ainda Nossa, ainda mais você bugar a Eto, velho Se você bugar a Eto, tipo É, você pega É, então, tipo Você buga ela, deixa ela pra lá do enquanto Igual eu deixei ali E fica alguém te dando tapa Sei lá Você puxa um bichinho da Ogiri pra ficar te dando tapa Ou você chama algum amigo seu level muito fraco Pra ficar te dando tapa É... A tua skill vai ficar enchendo toda hora Aí você pode ficar flodando de acertar o C, velho É, eu tô vendo que ela não tá com muita vida ainda não E ela tá recuperando ainda Ela tá... Ela não tá com muita vida mais não Se liga, ó Quer ver, ó Eu vou fazer um negócio Calma aí Me dá uns tapos aqui Só um, só, né Vai, dá mais um Mais um Boa Calma aí, relaxa Dá licença, daí, Goten Vamos ver Agora eu quero ver Se liga, eu faço isso aqui, ó Nossa, a boca amarela Eu trago ela pra cá Ela vai ficar presa ali, ó Nossa, ela tá presa já Ela tá me atacando, né Tá vendo? Boa, velho Caraca Quer ver, agora Ela saiu, ela saiu Não, ela saiu não Ó, vem pra cá Vem pra cá agora Vem pra cá, vem pra cá Nossa, mas ela tá louca Calma aí, dá licença Eita Foi mal Hum, droga Nossa, mas ela me dá Muito pouco dano, cara Mas isso é muita vantagem Tipo, se você usa Sempre esse negócio aí Aham Muito vantagem Ó, a minha A minha regeneração É o suficiente pra ficar Tancando esse daninho dela aqui, velho Tipo, não direto, tá ligado Mas se eu ficar um tempo descansando Eu consigo Tancar esse dano dela Muito fácil, velho Se tiver mais alguém Acho que dá, velho Dá, dá fácil A minha vida recupera rápido, Goten Ela não demora pra recuperar, não É, então a regeneração Essa daí é melhor Mano, é bem boa Acho que não é melhor não Mas é bem boa Ah, tá Tá, então eu vou ir aí Calma aí Tá, chega aí Chega aí do meu lado Eu tô generando vida Aí eu tô tentando me atacar aqui Só que eu tô desviando Nossa, velho Como eu queria Como eu queria poder usar esse negócio, mano Usar essa daqui? Aham, nossa Ela é da hora, mano Mano, ela é realmente muito irada Quanto de vida aí tu tá? Eu não sei Não tô conseguindo ver Mas eu acho que ela deve estar com porra Vai lá do lado dela Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô indo aí Tá me vendo aqui? Não Cadê você? Aqui, ó Ah, tá Tô te vendo Vê quantos de vida ela tá Ó, tô vendo ela aqui Só não tô vendo a vida Ê, vem cá Ela deve estar com muita pouca Deixa eu ver Ela tá com... Nossa, tá indo pro vermelho Quase Tá indo pro vermelho já Calma aí Vou lançar um ataque Se liga Boa Não foi pro vermelho ainda Não foi pro vermelho ainda? Não Beleza, tô te vendo Tá acertando ela os ataques, né? Uhum Tá acertando Tá, ela tá parada Ela tá literalmente parada Literalmente Não tá nem tentando que atacar Tá, tu tá acertando, né? Essa ideia errou Essa ideia errou Tá, tenho que ir mais pra onde? Mais pro lado? Aqui Mais pra... É, mais pro lado E aí, pegou? Ai Agora pegou Ela até pulou Ela até pulou a bichona Agora ficou doidona Agora ficou doidona Agora ela tá... Meu Deus Calma aí Pegou? Acertou, acertou, acertou Nossa, ela pulou um pouco Ela pulou um pouco a direita Pra minha... Pra direita dela, tá ligado? Nossa, tô ligado, tô ligado Pro outro lado Ela tá com muita pouquinha vida? Sim, mano Tá descendo, tá descendo Nossa senhora Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, nossa Tá no amarelo já, velho Nossa, é muito fácil Olha E ela tá bugada É muito fácil Mas, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Vocês já viram que com essa cagunha aí Dá até pra derrotar a Eto Muito fácil Então imagina no PVP Esse negócio Se você colocar alguém level fraco do teu lado Ficar te atacando E você ficar flodando o C Ia ficar muito roubado Muito roubado, velho É tática, tá ligado? Se usar isso no PVP Era uma guerra Isso seria perfeito Mas eu vou ficando por aqui Falou Tchau Até o próximo vídeo Tóquio Gol E eu fui